Embora hoje tenhamos franquias consagradas no cinema, estraladas por personagens femininas, não é exagero dizer que a divisão de protagonismo entre sexos ainda não é tão igualitária quanto deveria. Exceto em gêneros específicos como drama, romance e comédias românticas, a participação de mulheres comumente é relegado ao papel de coadjuvante. Nesses casos, vemos atrizes talentosas e de grande presença em tela, interpretando personagens que seguem arquétipos recorrentes, como da dona de casa, a mãe dedicada, a esposa fiel ou mesmo a donzela em perigo, em obras voltadas para a ação e aventura. Felizmente, as coisas vêm sofrendo consideráveis mudanças e inclusões, e o público feminino é capaz de se identificar com histórias de ficção protagonizadas por mulheres fortes, independentes e que detêm maior importância à narrativa, sem a necessidade de elementos clichês como relações amorosas, matrimônio ou maternidade. No que concerne ao cinema, tais mudanças ganharam ainda mais força graças ao surgimento de personagens icônicas, como Ellen Ripley na franquia Alien, Sarah Connor na saga O Exterminador do Futuro e mais recentemente Furiosa em Mad Max Estrada da Fúria, que apesar de originalmente coadjuvante, roubou os holofotes do personagem título. Além da ficção, na vida real estamos presenciando uma participação mais ativa de mulheres em cargos de direção e roteiro de filmes, tanto no cinema nacional, como Laís Bodansky e Anna Mulayert, quanto em grandes produções de Hollywood, como a diretora Catherine Bigelow e Patty Jenks, esta que já havia conquistado o mundo com a sua obra, Monster, Desejo Assassino, e emplacou nos blockbusters com os filmes da Mulher Maravilha. Falando nisso, os filmes de super-heróis de quadrinhos são um ótimo ponto de partida para um debate acerca dessa questão. No passado, tínhamos personagens femininas que serviam como par romântico, ou o já mencionado estereótipo da Donzela em Perigo, como Lois Laney, Mary Jane Watson e Selina Kyle. Houveram sim tentativas de fazer um filme solo de uma heroína, mas estas acabaram rendendo filmes abomináveis, como Supergirl, Mulher Gato e Electra. Porém, tanto a DC Comics quanto a Marvel estão aos poucos mudando esse paradigma. A primeira tendo obtido um grande sucesso de público e crítica com o filme solo da Princesa Diana, e a segunda tendo lançado o filme pioneiro do MCU como uma de suas heroínas mais poderosas e queridas, no caso a Capitão Marvel, de 2019. Ao longo de mais de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, fomos apresentados a personagens femininas marcantes, como a Feiticeira Escarlate, a Gente Carter, o Kaiê, a Vespa e Clara Viúva Negra. Porém, para um filme protagonizado integralmente por uma mulher, o estúdio decidiu apresentar Carol Danvers, piloto de combate das forças armadas americanas, e que após um acidente, entrou em contato com uma misteriosa energia cósmica e ganhou poderes. Mas teria sido esta uma decisão acertada? A super heroína criada por Roy Thomas e Jenny Cullen foi conhecida por diversos nomes, como Warbird e Binária, além de ter sido uma das primeiras Miss Marvel dos quadrinhos, até se firmar de vez como Capitã Marvel. Quanto ao filme, temos mais uma história de origem nos moldes de Homem de Ferro e Capitão América, mostrando o passado da protagonista, a origem de seus poderes e quais suas motivações. No entanto, o filme traz uma narrativa não-linear para diferenciá-lo dos demais. Ao invés de três atos bem definidos em sua sequência temporal, vemos a personagem como um agente da Star Force no planeta Kree, sendo conhecida pelo nome Varys, e que apesar das habilidades de combate, é repreendida por sua personalidade impulsiva e insolente. Durante uma missão de combate a um grupo de Skrulls, Varys é capturada por Talos, comandante da raça alienígena. Uma série de eventos acaba levando, juntamente com os Skrulls, ao planeta Terra, onde lá, são abordados por Nick Fury e Phil Coulson, agentes da S.H.I.E.L.D., que monitoram atividades incomuns no planeta Terra. Graças à capacidade dos alienígenas em assumir formas humanas, Talos se infiltra na organização, enquanto Varys descobre mais detalhes sobre seu passado, como o fato de ser uma terráquea de nome Carol Danvers, e que foi vítima de um acidente enquanto era piloto das Forças Armadas. Tal acidente, a fez ter contato com o Tesseract, um poderoso artefato que futuramente se revelaria uma joia do infinito, e que lhe conferiu poderes cósmicos, ao mesmo tempo em que causou sua amnésia. Com seu passado revelado e as motivações dos Skrulls esclarecidas, Carol Danvers se junta a Nick Fury, Talos e sua antiga amiga, Maria Rambeau, e decide usar seus poderes para combater seus antigos companheiros de batalha, estes que tentaram encobrir a verdade sobre o passado de Carol, tanto para conter sua força ilimitada, quanto para evitar que ela fosse uma ameaça para seus planos escusos, contra a raça dos Skrulls. Apesar de ser uma personagem iniciante no MCU, o filme se mostrou um sucesso além do esperado, arrecadando mais de um bilhão nas bilheterias, supirando assim a arrecadação de filmes como Thor Ragnarok, Doutor Estranho e Homem-Aranha de Volta ao Lar. A crítica também se mostrou favorável, elogiando o trabalho da atriz Brie Larson no papel principal, e considerando a obra como um passo importante de representatividade feminina no cinema blockbuster. No entanto, o filme também foi alvo de criticismo. Apesar dos efeitos visuais dignos e de uma construção competente dos anos 90, as cenas de ação não trazem nada de novo ou memorável. A trama é apenas boa o suficiente para justificar a participação da heroína em Vingadores Ultimato, e a própria personagem em si, mesmo com o esforço de seu intérprete, não se consolidou ainda como uma integrante fundamental para as próximas fases do MCU. A título de comparação, o filme da Mulher Maravilha, lançado dois anos antes, soube construir melhor a jornada da protagonista. O mérito vai tanto para a atriz Gal Gadot, quanto para a diretora Patty Jenkins, que foram capazes de combinar momentos de ação empolgantes com drama e humor, além de tornar a personagem uma mulher forte e determinada, mas sem lhe privar de uma personalidade acolhedora, nem apelar para sua sexualização. Em Capitão Marvel, os realizadores conseguiram atingir boa parte desses méritos, mas a personalidade sarcástica e arrogante da protagonista dificulta sua conexão com o público, que se mostrou mais impressionado com seus poderes do que internecido por seu caráter. Mesmo quando mais detalhes do seu passado são revelados, não nos sensibilizamos com os dilemas de Carol Danvers, e nem mesmo pela sua amizade com Maria Rambeau, mas o real motivo, que faz questionar o mérito de pioneirismo de Capitã Marvel, se tornou evidente após o lançamento do filme solo da Viúva Negra neste ano de 2021. Além de ser uma personagem fundamental ao longo de suas participações nos Vingadores e nos filmes solo de outros heróis, os fãs já vinham clamando por um longa protagonizado por ela desde sua estreia em Homem de Ferro 2. Porém, a frustração do público foi crescendo à medida em que a Marvel Studios não dava indícios de uma produção solo da Viúva Negra, e as esperanças pareciam perdidas após sua morte nos trágicos eventos de Ultimato. Na tentativa de compensar seu erro, a empresa finalmente lançou um filme da personagem, mas o resultado do mundo deixou os fãs insatisfeitos e com a certeza de que o lançamento não só foi tardio, como também desnecessário. Boa parte da culpa se deve à própria Fórmula Marvel, onde todas as novas produções, tanto no cinema quanto na TV e streaming, são capítulos de um arco muito maior envolvendo todos os personagens apresentados. Vendo que Natasha Romanoff era uma presença constante em participações de filmes como O Soldado Invernal e A Era de Ultron, Kevin Feige deixou de lado o apelo dos fãs para um filme solo da espiã, e direcionou a missão do primeiro filme como uma protagonista feminina para uma personagem iniciante. Para legitimar tal decisão, a Marvel e a Disney plantaram as expectativas de sua participação com a cena pós-créditos de Guerra Infinita, e em diversas entrevistas, Kevin Feige afirmou que Capitã Marvel era a personagem mais poderosa do MCU, algo que foi confirmado em sua chegada na Batalha Final, em que destruiu a nave de guerra de Thanos, e ainda o enfrentou sozinha Gamepad Igualdade. Mas com a popularidade crescente da Feiticeira Escarlate com a série Wandavision, esses conceitos parecem estar sendo repensados. Embora obras cinematográficas sejam avaliadas pelo que elas são, e não pelo que poderiam ter sido, Capitão Marvel foi uma adição sólida no cânone do MCU, apresentando a heroína em uma história de origem funcional, com altos valores de produção, uma atriz talentosa, e que soube defender sua personagem e posição, ainda que seja necessário mais espaço em tela para Carol Danvers mostrar de fato a que veio. Por outro lado, as afirmações sobre o filme não fazer jus à sua importância social, ou da personagem não merecer uma produção própria, enquanto outras heroínas adoradas ainda não tiveram sua chance, têm seu embasamento. Carol Danvers barra Capitão Marvel ainda precisará de maior desenvolvimento para que todas as dúvidas sejam sanadas. A promessa pode vir a se concretizar com sua vindoura sequência, chamada de The Marvels, e que também vai apresentar a personagem Kamala Khan a mais nova Miss Marvel. Seja como for, ambos os argumentos são válidos, e vai de cada espectador decidir se o lançamento de Capitã Marvel foi uma decisão certeira da empresa ou um erro de julgamento da mesma. Considerando as atuais polêmicas envolvendo a atriz Scarlett Johansson, que está processando a Disney pelo lançamento de Vilva Negra, talvez a segunda afirmação esteja mais próxima da realidade. Tchau, tchau. Amém.